Olá pessoal, como é que vocês estão? Hoje estamos aqui em Londrina Pra ir com a Mercedes lá para o autódromo E vamos gravar tudo pra vocês A mãe treina de elevador Mas eu como não quis esperar Estou em cima da escada, né? E filmando aqui pra vocês Aí agora vamos descer lá Que tem bastante jeito de Mercedes aqui também No hotel Aí a gente vai de vua até o autódromo E lá eu continuo a gravação pra vocês Olá pessoal, tudo bem com vocês? De Deus abençoe, a vida de vocês é sempre uma minha de todos nós Hoje teremos caminhões Que não serão televisão Mas que serão aqueles que trazem uma emoção gigante Estamos aqui no autódromo Vamos lá Estamos aqui no autódromo Agora fizemos a corrida dos carros Amanhã vai ter a vida dos caminhões E nós vamos estar mostrando tudo pra vocês Acompanhem Essa é a hora que o povo gosta Eles têm a oportunidade de estar perto dos pilotos Já pegando ali os carros Mas tem visitação Tem muita gente cheia de brinde já na mão aqui E tá bonito demais Essa visitação aqui aos box No autódromo de Londrina Bom dia rapaziada Qual é a sensação de estar pertinho? Qual é a sensação de estar aqui no autódromo? O autódromo? É que beleza? O carros vai andar daqui esse é o trezão? aqui é o vôlei de trezão né? pega a carga bate lá e já volta vamos andar de caminhão vamos lá aí ó ó ó ó ó ó ó Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL